Fala meu amigo eletricista! Eu já iniciei o vídeo te fazendo uma pergunta. Na hora de você fazer a montagem de um quadro de comando, qual o terminal que você usa? O terminal tubular, esse carinha que está aparecendo agora aí na tela, ou o terminal pré-isolado, aquele mais comum que também está aparecendo para você agora aí? É justamente sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes de eu te mostrar isso aí, quais os terminais que eu prefiro usar, eu já peço para você conferir a sua inscrição aqui no canal, ativar o sininho das notificações e, lógico, deixar um like para a gente. Aproveita essa oportunidade e dá uma moral para a gente. Compartilha com os teus amigos aí, convida eles para a gente fazer um bate-papo aqui de quais os terminais que a gente opta por usar, beleza? Então roda a vinheta e vem comigo! Galera, sabemos que na hora da montagem de um quadro, a gente tem uma diversidade de terminais aí no mercado, né? Uns preferem usar o terminal do tipo tubular, outros preferem usar aquele terminal comum que eu vou já mostrar para vocês, que a gente chama de pré-isolado. Aí tem o tipo forquilha, o tipo agulha, e enfim, a gente vai ver uma diversidade de terminais aqui no vídeo de hoje. Mas antes disso, eu quero aproximar mais vocês aqui e eu vou mostrar quais aplicações que eu prefiro usar o terminal tubular e quais eu prefiro usar o terminal pré-isolado. Qual ferramenta nós usamos aqui, né? Qual o tipo de alicate crimpador que a gente usa para cada tipo de terminal. Então, aproxima mais e venha aprender conosco. Bom, galera, sobre a nossa bancada, nós temos aqui um organizador de terminais, né? Onde a gente tem alguns modelos de terminais, como eu falei para vocês. Esses aqui é o mais comum, do tipo pré-isolado. Aqui a gente tem aquele velho terminal tipo forquilha, de 4 a 6 milímetros. Vou já mostrar uma aplicação para vocês. Tem ele também de 4 a 6, sendo tipo, um chama tipo agulha. Você até pode deixar nos comentários aí como você conhece esses carinhas aqui. Se é o tipo, você chama tipo forquilha, um chama um tipo forquilha, outro chama tipo gafo, esse aqui um chama tipo pino ou o terminal tipo agulha, tá bom? Então, temos também de 2,5, esse carinha aqui de 2,5, temos ele também tipo agulha ou tipo pino, tá bom? Temos também ele de 1,5, ó. Vê que ele já muda a cor, a cor vermelha, o tipo garfo, forquilha ou tipo agulha ou pino, ó. Beleza? Temos alguns maiores aqui, que é aquele tipo olhal. A gente tem uma abertura aqui, temos ele, só que esse aqui é para 16 milímetros, né? Para um diâmetro maior. Já temos aqui para 2,5, esse aqui o azulzinho. Temos também para, vou mostrar aqui para vocês, para 1,5. Então, para cada aplicação existe um tipo de terminal específico. Temos ele com abertura maior, às vezes você vai prendendo o barramento, tem um parafuso, uma rosca. Então, ele tende a ter maior. Achei aqui também o de 16 tipo pino, né? Que é o par desse carinha aqui. Nesse diâmetro aqui, a gente já não encontra mais o tipo forquilha, né? O tipo garfo, que é esse aqui. A gente já não tem esse aqui. Em alguns casos, a galera corta isso aqui. Comenta também para mim se você já fez esse tipo de aparato aí. Não é gambiarra não, né, comandante? Não, rapaz. Então, a galera às vezes corta aqui para entrar em um determinado, um determinado conector. Ok? Já aqui eu tenho uma variedade de terminais do tipo tubular. Eu tenho aqui esse terminal tubular do tipo duplo. Vou tirar aqui. Esse organizador aqui, eu acho bem bacana também. A gente tem o terminal 2,5 do tipo duplo, sendo ele tubular. Vou já prensar um deles aqui para vocês verem. Em alguns casos, a gente não consegue usar esse tipo aqui. Ok? A gente, se for tipo olhar, a gente vai ter que optar pelo que a gente acabou de mostrar, que é aquele outro pré-isolado. Temos esse aqui para 1 milímetro também, ok? Temos alguns outros aqui. Vou mostrar para vocês. Esse aqui de 4 a 6 milímetros. Ele equivale a um pré-isolado deste aqui. E qual a diferença desses dois carinhas? Eu vou já explicar para vocês porque, na maioria dos casos, eu prefiro esse pré-isolado. Beleza? Eu vou já mostrar para vocês a vantagem de usar o pré-isolado. E temos uma diversidade aqui. Temos ele de 1,5 milímetro também, duplo. Chega com os dois cabos aqui, os dois fios aqui e prensa. Tá bom? Agora eu vou fazer, eu vou prensar algum desses terminais e mostrar algumas aplicações para vocês. Vamos lá. Como demonstração, galera, eu vou pegar um dispositivo aqui que é muito comum, usado em nosso meio aqui na área de montagem de painéis, que é o disjuntor motor. Ele tem, a conexão dele, ela combina mais com o tipo gafo, né? Ou tipo forquilha. Vou mostrar para vocês aqui. Esse aqui, você pode estar usando. Deixa eu prensar para vocês verem. Ok, galera. Voltando agora. Olha só. Eu tenho o mesmo terminal, do mesmo diâmetro. Eu tenho aqui o tubular. E tenho esse tipo forquilha aqui, o tipo gafo pré-isolado. A conexão do disjuntor motor comporta tanto esse aqui, certo? Eu vou prensar um pouco. Em alguns casos eu gosto de usar esse aqui mesmo, sabe? Mas o tubular, ele também se aplica. Olha aí. Ele pega só de um lado da conexão do disjuntor motor. Mas não tem problema, que às vezes você sai com dois cabos aqui. Aí você tem a opção, por exemplo, se você for sair com dois cabos do mesmo ponto, ou você usa o terminal tubular do tipo duplo, ele vem para cá e já sai de um lado só. Ele já sai com os dois fios, né? Ou você sai com outro individual aqui do outro lado. Se for do tipo gafo, aí vem uma pequena desvantagem, porque a gente não tem o gafo duplo. A gente tem que colocar um por baixo do outro e eu não gosto desse tipo de conexão. Nessa situação de sair com dois cabos, dois fios do mesmo ponto, eu prefiro usar o tubular do tipo duplo. Eu vou retirá-los aqui e vamos supor que a gente vá usar o disjuntor motor seja de uma corrente maior. E eu vou usar, pegar o traste de fio aqui. E agora a gente vai simular usando um terminal do tipo pré-isolado. Aqui, galera, é o mesmo terminal, assim, do mesmo diâmetro. Eu usei um cabinho de 2,5 aqui só para ilustrar mesmo, mas ele pega até 4 milímetros, tá bom? Não é porque ele pega até 4 milímetros que eu obrigatoriamente eu tenho que usar 4 milímetros. Numa necessidade eu posso usar ele no cabo do 2,5. Não tem problema não, fica bem prensado. Observe que a prensada desse alicate aqui, eu gosto de usar ele aqui, ele prensa bem. Sem contar que quando eu coloco na conexão do meu dispositivo, deixa eu folgar mais aqui, essa é a grande vantagem do terminal tubular. Que sempre, quanto mais eu aperto a conexão do disjuntor motor, eu estou prensando também o cabo que está dentro do próprio terminal. Já aqui, é uma desvantagem que eu acho nesse tipo de terminal. Porque o cabo fica prensado só nessa parte aqui e o que entra em conexão com o disjuntor motor é somente essa parte. Uma observação também, que às vezes para colocar a anilha, esse aqui o tubular, ele é melhor. Beleza? Já esse aqui, se você esquecer de colocar a anilha, ou você vai sacrificar o terminal, ou você vai cortar a anilha para ela poder passar e colar ela depois. Mas eu opto muito por usar o terminal tubular. Outra observação é que esses terminais tubulares, deixa eu mostrar aqui para vocês, eles têm até diâmetros grandes. Vou mostrar aqui. Eu tenho um duplo aqui de 10 milímetros. Tem um duplo e tem um único aqui de 10 milímetros. Ambos são para 10 milímetros, só que um é para um cabo e esse aqui é para dois. Tenho outro aqui também. Esse aqui é para 16 milímetros, eu não vou ter ele duplo aqui, apenas para um cabo. Mas esse aqui é de 10 milímetros, duplo e ele único aqui. Beleza, galera. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês uma situação real aqui da escola, onde a gente fez a aplicação de vários terminais desses que estão aqui. Vamos lá, vem ver comigo. Como vocês podem ver, tanto na alimentação como nas entradas do CLP, eu coloquei tudo terminal tubular. Até nas saídas dos disjuntores aqui, da bancada didática, estão tudo com terminal tubular. Aqui nos relés de interface também, todo terminal tubular, tanto ele único lá para um cabo, como aqui dupla. Vocês podem ver. Nas conexões dos disjuntores que fazem a proteção do relé de falta de fase, da bancada, também tudo com terminal duplo. Aqui terminal único. Você vê que mesmo aqui, numa situação dessa, que eu tenho errado a anilha, eu consigo passar a anilha pelo terminal. Já na parte de baixo, da nossa bancada didática, nós temos aqui alguns contatos, tem o disjuntor motor, naquela aplicação que eu acabei de mostrar. Também usei o terminal tubular. Aqui nos contatores também, ele precisou sair com o positivo, alimentando aqui os contatos e a bobina. E fizemos, usamos aqui os terminais do tipo duplo. Saídas para borne também, tanto eu tenho alguns bornes aqui com os terminais do tipo tubular, como eu tenho aqui nessa outra saída de bornes também. Todos com terminal tubular. Imagine que eu vá fazer a afiação das entradas digitais e analógicas desse LP. Ao invés de eu usar um terminal desse, que ocupa bastante espaço, eu posso usar um terminal do tipo tubular, de 1,5 também. Olha a diferença de espaço que ele usa. Bom, é o mesmo terminal para o mesmo diâmetro de cabo, só que com um acabamento bem diferente. Bom, então não sei qual o tipo de terminal que você usa, mas eu prefiro usar sempre o terminal tubular. Beleza? Eu dou prioridade ao terminal tubular, porque até mesmo eu vou fazer só uma aplicação prática aqui para vocês verem rapidinho. Eu vou fazer mais uma vez uma aplicação prática aqui, ó. Eu vou desencapar o fio. Uso a própria capa do fio para dobrar ele um pouco, trançar ele. Vou pegar um terminal do tipo tubular e o preenço aqui, ó. Só até cortar um pouquinho o excesso, não tem problema. Então o fio ele ficou dentro do terminal aqui, ó. Então quando eu coloco esse terminal dentro de qualquer conexão e aperto essa conexão, eu ajudo mais ainda a melhorar o contato entre o fio, né, e o dispositivo. Então eu prefiro particularmente usar o terminal tubular na grande maioria das aplicações. Bom, galera, espero que vocês tenham entendido qual o tipo de terminal que a gente mais prioriza, né, que no caso é o terminal tubular. Existem algumas aplicações que de fato não dá para usar o terminal tubular, como por exemplo, na grande maioria das aplicações com disjuntores caixa moldado e entre outras aplicações, a gente vai ver diversas aplicações aí. Mas eu particularmente, sempre que possível, priorizo o terminal tubular porque eu acho mais prático, tem um acabamento melhor e tem uma segurança melhor na conexão. Mas isso é uma opinião minha. E eu quero ouvir a sua opinião agora. Deixa aqui nos comentários. Sim, embaixador, eu também prefiro usar o terminal tubular ou, não, embaixador, eu prefiro o terminal pré-isolado mesmo, tá bom? Não sai desse vídeo sem deixar a tua opinião. E para você que gosta de comandos elétricos, quer aprender mais sobre comandos elétricos, quer se tornar um profissional mais confiante na hora de prestar qualquer serviço na área de comandos elétricos, logo aqui abaixo vai aparecer um quadradinho, clica nesse quadradinho e vem se tornar um profissional de sucesso, tá bom? Na lateral eu vou deixar mais vídeos e você continua aí aprendendo conosco com um conteúdo de qualidade totalmente na prática. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu?